CPI do MST. Hoje a CPI do MST teve mais uma sessão e com direito a muita confusão e muita polêmica. Dessa vez, por conta do depoimento de José Rainha Júnior, ex-presidente do Movimento Sem Terra e líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Como mostrou a revista Cruzoé há algumas semanas, José Rainha é acusado de extorquir fazendeiros e comandar invasões como forma de chantagem. Para falar um pouco sobre esse depoimento e sobre os rumos da CPI, estou aqui com o deputado Rodolfo Nogueira do PL de Mato Grosso do Sul, integrante do colegiado. Deputado, muito boa tarde, o senhor me escuta bem? Boa tarde, Wilson, escuto perfeitamente. Prazer estar aqui com você. E como você já disse, não só acusado de extorsão, mas preso por esse crime, né? Sim, ele inclusive foi alvo de um inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que analisou justamente os crimes envolvendo José Rainha Júnior. Deputado, eu queria começar essa conversa sobre a sua avaliação em relação ao depoimento de José Rainha Júnior. Eu vi aqui no chat que algumas pessoas que acompanharam o depoimento viram que o José Rainha colaborou muito pouco e serviu apenas pra tumultuar a sessão. Foi isso mesmo ou como é que o senhor avalia esse depoimento de hoje? Wilson, um criminoso que tem uma vasta lista de condenações e também de prisões, portanto, é um cara que tem uma frieza pra falar com o delegado, com o promotor, com o juiz. E aqui na CPI não foi diferente, né? Ele veio com uma frieza, muito bem preparado, com dois advogados, com certeza, né? Algum, algum, alguém por trás financiando esses advogados, né? Que o senhor José Rainha veio acompanhado e, assim, a audiência não trouxe nenhum benefício realmente trazendo verdades. As respostas dele foram todas invasivas, né? Ou não respondeu as perguntas dos parlamentares, assim como as minhas perguntas, ele deixou de responder várias, principalmente as perguntas ligadas a essa última prisão dele sobre o crime de extorsão comprovadas pela Justiça de São Paulo. Olá. Deputado, o senhor me escuta? Te escuto. Agora sim. É, houve um pequeno problema aqui na comunicação. Mas, deputado, e aí tem um detalhe que eu acho importante que a gente mencione sobre a CPI do MST, que no início o governo via a CPI com uma certa ressalva, porque imaginava, né, que esse movimento sem terra, ou que as ações do MST poderiam contaminar as ações do Palácio do Planalto. No primeiro momento, a CPI, ela teve uma função quase como didática de conter as ações do MST. Só que essa semana, o MST invadiu uma terra lá em Pernambuco, né? A sede da Embrapa lá em Pernambuco. O senhor acredita que, agora, com o depoimento do José Rainha, a investigação se afunilando, mostrando que há, de certa forma, uma leniência até do governo federal, do Palácio do Planalto, com o movimento sem terra. O senhor acredita que as invasões podem também arrefecer? Você pode ter uma diminuição destas invasões? Ou o senhor acredita que o governo Lula ainda vai ser complacente com esse tipo de coisa? Wilson, o governo Lula passa pano para essa turma e para esses criminosos. E é, na verdade, como foi dito hoje nessa audiência, é o curral político de muitos parlamentares e de muitos aliados desse governo federal que tanto protege essa turma de criminosos, Wilson. A gente viu hoje o José Rainha se complicar, né? Porque ele admitiu ser muito amigo do presidente Lula, né? E admitiu que frequenta o governo Lula, tendo, inclusive, falado que foi no Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui do ministro Paulo Teixeira, né? Uma conversa com ele. E admitiu que foi lá, afirmou que foi lá. E me assessoria, através de um estudo feito da agenda no ministério, não foi colocada essa agenda na agenda oficial do ministério, né? Então, portanto, ou o senhor Zé Rainha está mentindo que foi lá, ou o ministro Paulo Teixeira, o ministério, está escondendo essa visita e essa agenda que o líder do FNL, um criminoso, teve com o ministro do governo Lula. O deputado, e sobre o Paulo Teixeira, é bom lembrar, para quem não acompanhou o noticiário dos últimos dias, o Paulo Teixeira é alvo de um pedido de convocação para comparecer à CPI, não é? Já está confirmado o depoimento dele? Eu acho que vai ser semana que vem, é isso? Ou é na próxima semana? Exatamente, quinta-feira está marcado o depoimento, se eu não me engano, na quinta-feira o depoimento do senhor Paulo Teixeira, que também vai ter que se explicar por que essa agenda que foi oficial e foi dita aqui pelo José Rainha, líder de um dos braços do movimento MST, que é o FNL, esteve com ele no ministério e não foi colocado na agenda oficial do ministério. Quer dizer, definitivamente o governo Lula se complicando, primeiro na CPMI de janeiro, porque houve alguns depoimentos que foram decisivos essa semana e agora na CPI do MST. Deputado, obrigado pela atenção, obrigado pela conversa, vamos conversando em outros momentos, a gente agradece muito pela atenção. Obrigado, Wilson, um abraço a todos aí. Legenda Adriana Zanotto